Agora ó, dois grandes empresários aqui do Quilão, ó Jordani e o pai dele aqui, irmão Giovanni aqui, ó Dois grandes aqui empresários aqui na cidade de Itapoca, aqui ó, no Quilão É show papai, chama Ó, tá quente É show papai, chama Quem é que paga essa carne? É você, meu amado irmão, quando passa aqui na Zé Romero 96, estamos aqui na Misericórdia de Deus te aguardando Faz um bom pedaço e cai pra casa, amém, meu irmão? E nisso eu glorifico a Deus e a você que me ajuda nessa impeneta, nessa jornada, meu irmão Que todo dia a gente glorifica a Deus pela saúde que Deus nos dá pra trabalhar Pra ganhar o pão de cada dia, pra colocar na mesa da família, na mesa da mãe Tudo que a gente faz, meu amado, é por amor Por amor a esposa, filho, louvado seja Deus E nisso a gente glorifica a Deus Tudo que a gente tem que pedir a Deus é a presença do Espírito Santo Tudo que a gente tem que pedir a Deus é saúde E correr atrás do pão de cada dia que Deus luta Que Deus é bom, Deus é fiel, amém? Deus abençoe